É gente, já estamos de volta com o nosso vitrine revista desta segunda-feira, a Maria. Deixa eu mostrar o Instagram dela, pra você acompanhar ela no Instagram também. E lá na confeitaria dela, ó, Maria Maria Underline Doceria. Lá em Holândia, gente, é pertinho. Pertinho, vale a pena. Falou lá em Holândia, né? Mas vale a pena. Irei lá, viu? Conhecer o seu trabalho de pertinho, né? Estou conhecendo aqui através da Vanova, mas quanta coisa linda e gostosa que você faz, né mulher? Olha, menina, a gente passa lá. Olha, fala sério. Passa mal vendo esse Instagram, doutor. O doutor que adora docinho, ó, fica doente ali, ó, querendo tudo, né? Bom, aqui, ó, ela só finalizou pra gente, ela colocou a massa, colocou o doce de leite, colocou a banana e agora vai finalizar só com a parte de cima, né? Isso, o segredo da banana pra ela ficar com esse corte assim, é a gente cortar ela de comprida assim, ó. Ao invés de cortar em rodelinhas, a gente corta ela de comprido e acomoda ela desse jeito aqui que eu coloquei na forma. Olha lá, fica mais bonito. Aí o corte dela fica mais bonito, tá? E aqui na cobertura a gente pode usar tanto o creme de leite fresco quanto o chantilly vegetal, né? E aí fica do seu gosto. Aqui a gente tá usando o chantilly vegetal, só que é um chantilly que a gente acrescenta leite em pó. Então ele não fica com aquele gosto residual ruim na boca, aquele gosto de gordura. Tá lindo isso aí. Maria, eu quero agradecer. Imagina, eu que agradeço. E conto com você de novo aqui, trazendo mais delícia pra gente. Tá bom? Já vou preparar uma receita diferente pra gente trazer aqui. E claro, né, a gente não pode esquecer da canela. Muita canela, sem moderação. Beijo, gente. Tô a boca cheia. Tchau, tchau.